Josefina Gonçalves é uma grande artista plástica do Piauí, é o segundo ano que ela está presente com a gente no nosso camarote Inside no Corso, transformando o ambiente com arte, viu? Trata-se de body art, esse é o tema da nossa pauta e ela vai preparar três pinturas, né? Três obras de arte verdadeiras para mostrar para vocês como é possível se transformar para o Corso e também para o Carnaval. Vamos lá com Josefina. O Carnaval está chegando, antes tem Corso e nós já estamos inspirados para deixar vocês, nossos visitantes no camarote Inside no Corso de Teresina, ainda mais belos. A gente vai falar de body art, estamos aqui com a Josefina, que já preparou aí, viu? Três modelos, nossos convidados de hoje, que é a Lara e aqui está o Leandro e o Regisson. E você vai acompanhar essa pintura, né? Na verdade é arte, não é maquiagem. Josefina foi nossa parceira no camarote, na primeira edição, mais um ano agora. Isso aqui é só para antecipar o que vai rolar nesse clima de arte, de body art, não é? Com certeza, Carnaval é alegria, é brilho e o camarote vem com um tema super bacana, que dá para a gente explorar bastante coisas em termos de maquiagem. O body art é nada mais do que você incorporar personagens, no caso nosso, do camarote, né? Vamos incorporar personagens, inspirações do cinema. E então a gente vai estar fazendo muita coisa bacana. Quem quiser passar por essa transformação, vale a pena conferir. A Lara, por exemplo, já está linda aqui, viu? Não precisa nem falar a inspiração, né? Com esse tom aí. Esse tom Frozen, né? A gente fez uma maquiagem, né? Toda inspirada no filme Frozen, que tem muitos azuis, prata. A gente usou folha de prata na pele dela. A gente está usando, inclusive, materiais que são antialérgicos, com todo cuidado, com todo zelo, que a gente tem que ser bastante criterioso em estar usando materiais de qualidade na pele. E que adere bem, não é? E que dura também um pouco, ou seja, até o camarote terminar, ainda tem maquiagem, né? Com certeza, a gente depois faz uma fixação, um spray, e você pode estar, assim, super diferente, bonito, chamando a atenção mesmo. A Josefina é sempre preocupada com a inovação, ou seja, ela está sempre buscando algo novo. O Rafael está chegando do Japão, agora de férias, mas já foi, já tem essa responsabilidade, né? Através da Josefina de trazer inovações, novidades. Eu já quero saber, se der para antecipar, o que que vem aí para o nosso curso, o que que vem de tendência para esse carnaval, Josefina? Bom, eu acho que, como todo artista, acho que a pesquisa é muito importante. Então, a gente começou fazendo uma pesquisa e o que a gente vai trazendo é mais em termos de maquiagem com muito brilho e maquiagens diferenciadas, algumas coisas relacionadas à reina, que você possa não só ficar no camarote, mas também que você possa ficar mais alguns dias com a maquiagem nas mãos, no rosto. Ele vem trazendo muita novidade, tem que ir para o camarote para ver essas novidades. Isso não vai adiantar tudo, não. Você, Lara, gostou dessa transformação aí? Adorei, adorei muito, bastante mesmo. É uma novidade muito grande, né? O carnaval pede muito brilho, muita cor, muita vibração boa. Você está linda, né? Você é muito bonita. E como é se transformar, assim, para essas festas, essas prévias que acontecem? Nossa, é maravilhoso. É uma coisa diferencial, né? Que a gente só faz uma vez no ano. Então, é muito bom e o trabalho dela é magnífico. Olha só, Lara, o Leandro e o Regisson são da agência The Walls, não é isso? Então, abraço para o Marcelo, que cedeu os meninos. Eles estão aqui, por exemplo, já são mais de nove da noite, mas a gente está trabalhando, né, Josefina? Para trazer dicas especiais para vocês irem preparando. Detalhe, gente, não vá comprando tinta em qualquer lugar e vai pintando o corpo, que isso não é legal para a pele. A tinta que a Josefina usa com a equipe dela aqui, viu? Estão aqui os dois, né? Francisca e Fernanda. Fernanda e Guilherme, que estarão lá com a gente. E todo mundo tem essa preocupação, né? Sim, sempre é importante, qualquer produto que você use, você fazer um teste antes na pele, se você tem alguma alergia, porque alergia sempre é uma coisa muito imprevisível. E a gente vai estar sempre tendo esse cuidado, comprar um material, olhar a validade. Isso é uma coisa muito importante, eu acho que não é só para maquiagem, eu acho que é para tudo, né? Ok, então Fernanda, vamos lá, Josefina, apresentando para vocês aqui. Ela está arrasando aí na pintura do Leandro. Essa maquiagem a gente fez inspirada no filme Avatar, né? Que tinha muitas raízes, muitas ramos, usamos a folha de prata, a folha de prata ela não agride, né? O corpo, depois assim, na hora que você quiser passar a mão e tirar, cansar, não tem problema nenhum, né? A gente também deu um tom assim de dourado. É, então deixa assim... Ela arrasou, viu, né, Fernanda? Como é que foi trabalhar essa escultura humana aí? Foi assim, bem legal, né? A gente fez assim, tipo, raízes, né? Espalhando no corpo todo, né? E aí a gente foi puxando essas raízes, puxando também através da folha de prata lá atrás, trazendo assim, viajando no corpo do Leandro, né? Foi muito legal. Leandro, como é que você está se sentindo aí? Tal qual personagem, assim? Uma obra de arte, né? Literalmente. É uma novidade que elas estão trazendo agora para o carnaval, para o curso principalmente, para isso é em 2017, essa body art, né? A qual é magnificante, muito bom. Tipo assim, a gente fica com pena depois de poder tomar um banho e tirar isso tudo, mas a gente fica, deixa registrado, sempre nas câmeras, tira foto, snapgram, whatsapp, manda para todo mundo e isso é o legal, isso é o bacana. Eu sei que a Josefina é disputada lá, então a gente já vai dando horário, viu? Se você quiser chegar mais cedo, a partir das duas, três horas da tarde, ela já vai estar com a equipe pintando os nossos convidados. Claro que não dá para todo mundo, infelizmente, tem a questão de iluminação, que interfere, a partir das sete da noite já fica complicado, né, Josefina? Já está pensando em algumas inspirações, isso aqui, claro que não vai repetir lá, não é? Com certeza, a gente está estudando, assim, bastante o cinema, os personagens do cinema, mas com certeza vai ter muita cor, muito brilho. A gente, além de fazer arte, acho que a gente tem que deixar as pessoas bem finitas, né? Que a beleza é fundamental no carnaval e na vida, né? Como a arte. Então, olha, o Regisson está sendo finalizada a pintura, a arte dele e a gente já chamar ele para vir um pouquinho aqui com o Guilherme. E ele está super sério, ele está encarando já o personagem, né? Eu acho que essa é uma inovação que eu não conhecia, mas eu me surpreendi. Qualquer pessoa que tivesse no meu lugar, surpreendia também com essa arte. Eu não sabia que a arte poderia ser colocada num corpo, mas todas as pessoas vão achar magnífico, muito surpreendente. Uma arte ser colocada num corpo, isso será um ótimo tema para o curso. Você está virando arte também, obra de arte aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a pintura. A gente, na verdade, a gente pensou muito num guerreiro, né? Viking, né? Um celta. Então, a gente fez uma coisa tribal que é uma das... Em alta, né? Vikings, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que sempre está saindo muito no cinema e que no carnaval, quando a gente fez os outros anos, os homens amam essa coisa assim do guerreiro viking e trazendo o batom preto, de cores, de várias cores. Ainda falta a gente fazer um olho, né? É, mas assim, super bacana a gente fazendo todinho. É lembrando que essa maquiagem, estou tentando falar, ela não prejudica a saúde, não coça. A gente passa depois um produto e quando você chega em casa, passa água e sabão que... Ou seja, a nossa preocupação é levar também a arte para o curso, que tem tudo a ver com esse universo da criatividade, né? É uma arte popular mesmo, regional, o curso. E essa é a nossa contribuição, né? Josefina, você é mais um ano com a gente. Sim, o que eu acho muito importante do curso é porque o curso é um fomento cultural, é uma efervescência cultural. Então, assim, eu acho que dentro de Teresina, esse dia de carnaval, as pessoas extravasam a criatividade nas fantasias, nos carros. Em todo, é um evento cultural muito bacana, eu acho super importante. Por sinal, como o curso é no sábado, certamente a Fernanda, a Josefina, estarão disponíveis para vocês pela manhã, se quiserem uma fantasia especial, encomendada, claro que ela vai fazer. Ela é uma artista e esse é o trabalho da equipe. Não é isso, é só procurá-la, né? É só agendar, se quiser uma maquiagem especial, um body art, mas na verdade a prioridade da escola, né? Que é uma escola de arte, é a gente estar investindo na criatividade. E a gente acha muito bacana essa parceria com o Camarote, porque tem pessoas que valorizam muito e também levar, né, as pessoas que estão em casa, ver que o curso é um movimento de arte, de criatividade, de alegria, de música e que tenha muita paz, né, nesse curso. Isso é muito importante. Bem, o programa Insight TV de hoje vai ficando por aqui, mas a gente retorna na próxima terça-feira. Você é nosso convidado para acompanhar os nossos reprisos que acontecem sempre aos domingos aqui na Rede Meu Norte, viu? Portanto, como a gente anunciou nos breaks do programa, está chegando aí o Insight VIP no curso de Terezinha. A temática será cinema. O Ronaldo Veras é quem assina toda a produção e você, claro, é nosso convidado para brilhar com a gente no maior curso do mundo, viu? A Prefeitura está investindo muito nessa questão da logística e esse ano o evento será ainda mais bonito porque vai funcionar de forma mais harmoniosa. Detalhe, você também é nosso convidado para o Insight VIP no Carnaval de Luiz Correia que, olha só, informação exclusiva aqui no programa, terão duas celebridades para abrilhantar ainda mais o espaço BAI-RF. Portanto, você é nosso convidado para os dois eventos. Até a próxima terça, portanto, meu abraço especial. Um beijo, fique com Deus, bye-bye.